Pirimure 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 A baiana tem tempero tem A brisa entrando as velas Deslizando as especiarias Badauê, Oxó, Cicama, Feio, Corporô Vê a lua no terreiro, Birimau e Agogô Espelho d'água e a cor da natureza Suave beijo das águas, a encanta Festa tem cheiro de amor E nessa cadência, nossa batucada Firmando a palma da mão, o samba de roda Vem festejar, lalalaiá Firmando a palma da mão, o samba de roda Vem festejar, é onda que vai levando o axé É onda que vem, com miticidade Dijuca é amor e puro encanto Salve a Bahia de todos os santos É onda que vai levando o axé É onda que vem, com miticidade Dijuca é amor e puro encanto Salve a Bahia de todos os santos Espirimurem, esse é certo que não dá Dijuca é herança ancestral Vem cantar do coração, vem cantar do coração Vem cantar do coração, rodando as ondas de pau-goia Sereia e emanjar Rainha do mar, a Bahia de todos os santos Da força do candomblé, o corpo de saudade e resistência do axé A cobiça trouxe o ação de amordaça O doce amago, o sabor, o retiro da raça Brasil, a liberdade nasce em cada amanhecer A bandeira do véu do cruzeiro do sul Chama o seu povo pra vencer Nos altares e guerreiros, minha luz resplandecer Pê-pá-pá-pá, venha-me valer Vejo cortejo em lada e procissão O chandarte encarnado com as cores do pavão Nos altares e guerreiros, minha luz resplandecer Pê-pá-pá-pá, venha-me valer Vejo cortejo em lada e procissão O chandarte encarnado com as cores do pavão Abre a mar, cinto no ar A propagar o mais puro calor No barato e poesia, marinheiro No praxo da baiana, tem tempero, tem A brisa, entrando as velas Deslizando as especiarias Badauê, Oxó, se chama feio, popolô Vê a lua no terreiro, viribão e agogô Espelho d'água e a foda, natureza Suave e beijo das águas, a encanta Festa tem cheiro de amor E nessa cadência, nossa batucada Vim na palma da mão, no samba de roda Vem festejar Vim na palma da mão, no samba de roda Vem festejar É onda que vai levando o axé É onda que vem Com misticidade Tijuca é amor E puro encanto Salve a Bahia de todos os santos É onda que vai levando o axé É onda que vem Com misticidade Tijuca é amor E puro encanto Salve a Bahia de todos os santos Tijuca é amor Tijuca é amor Tijuca é amor